Seja bem-vindo ao canal André Sisp. Dou aula há 14 anos, tenho grande experiência em consertos de computadores, notebook, aparelhos celulares, redes e eletrônica geral. Já formei milhares de alunos em cursos presenciais e online. Aqui no canal você encontra mais de 347 videoaulas, onde compartilho todo o meu conhecimento com você. Este é o canal André Sisp. Estamos aqui com o multímetro fabricante Icare. É um multímetro digital. O seu modelo é o HM2090. O que acompanha no multímetro? Manual de instruções, que é bem simples. Um termopar do tipo K, para averiguar temperaturas. Um adaptador multifunções. Quando você vai medir a capacitância de um capacitor ou um teste de transistor bipolar, você consegue usar esse adaptador, caso o componente esteja com seus terminais grandes. Não foi o componente usado, nem cortado os seus terminais. As pontas de prova, vem uma bateria de 9 volts, que já foi colocada e parafusada aqui a tampa do multímetro. Aqui nós temos uns componentes eletrônicos, que eu estarei fazendo o teste nessa aula, para desvendar alguns mistérios aí, que muitos iniciantes que estão comprando esse multímetro, estão com dúvidas. Teste de capacitância, de frequência, como averiguar um capacitor, um cristal. Bom, aqui na caixa nós temos algumas informações do multímetro. Leitura de resistências de até 40 megaons, frequência de até 30 megahertz, capacitância de até 100 milifarad, e o teste de transistor HFE, que é o transistor do tipo bipolar. Bom, aqui atrás nós temos mais detalhes referente à contagem e o display LCD. O display dele tem iluminação, a tensão contínua vai de 400 milivolts até 1000 volts, a tensão de corrente alternada de 400 milivolts até 150 volts, a corrente contínua de 400 micro até 10 ampere, a corrente alternada de 400 micro até 10 amperes, a resistência de 400 ohms até 40 megaons, a temperatura de menos 20 graus até 1000 graus Celsius, a capacitância de 10 nanofarad até 100 milifarad, o DITCYCLE SIM, frequência de 100 hertz até 30 megahertz, teste de continuidade de iodo SIM, mudança de faixa automática SIM, o autodesligamento, o hold, o relativo, a indicação de bateria, ele tem todas essas funções, a precisão dele é de 0,5%, precisão básica, a categoria, né, CAT 4, 600 volts, e as dimensões e peso, ok? Aqui no manual, ele é bem básico, ele tem 21 páginas, aqui ele já traz os itens que vem junto com o multímetro, os símbolos elétricos internacionais, e eu quero pisar para vocês, parte aqui de frequência que muitos não entendem, né, como que o multímetro vai ler as frequências dos cristais, então eu já vou adiantar um pouquinho para vocês. Então aqui na página 17, nós temos aqui frequência, então você só vai conseguir fazer a leitura da frequência de cristais, no caso de placamento de desktop, ou frequências de CIs, de outros equipamentos, se esse circuito, ele tiver observação, uma sensibilidade de 1 volts RMS, então ele tem que estar com alimentado, no mínimo, 1 volts RMS. Se não tiver essa alimentação, nessa exigência mínima, você não vai conseguir fazer a leitura da frequência. Então esse é um mistério aí, que muitos estão com um problema aí, quem trabalha com placa mãe, ah, professor André, eu tentei fazer a leitura dos cristais da placa mãe, e o multímetro não faz leitura, deu errado, vi canais no YouTube que falam que dá para fazer isso, então assim, o cristal, ele tem que ter 1 volt RMS no mínimo, e está oscilando para ele conseguir fazer a leitura do mesmo, ok? Então vamos para os testes aí de alguns componentes, e conhecer mais esse multímetro. Bom pessoal, nós temos aqui as pontas de prova, as pontas de prova desse multímetro são bem legais, é uma ponta bem resistente, a ponta preta nós colocamos aqui no com, é o comum, terra, tá? A ponta preta você vai colocar aqui, e a ponta vermelha nós temos aqui 3 posições, se você quer medir uma corrente de 10 amperes, miliamperes, ou, no caso, a gente vai trabalhar aí, nós vamos trabalhar com tensão, resistência, frequência, continuidade, bip, temperatura, capacitância, vamos colocar aqui a ponta vermelha, tá? Então essa é a configuração padrão aqui de instalação das pontas. Esse multímetro, ele tem aqui a sua chave rotatória, nós temos aqui do lado esquerdo a posição OFF, do lado direito outra posição OFF, então nós temos aqui essa primeira posição, que é milivolts de tensão contínua, e aqui nós temos também o símbolo de alternada, as duas funções, aqui nós temos tensão alternada, onde nós temos essa senoide, aqui tensão contínua, lembrando que o multímetro, ele faz a leitura automática, então você coloca na escala, quando você medir, ele já vai configurar aqui para você. Aqui, ohms, nós temos essa letra grega aqui, que é para a gente fazer, medir as resistências, e ele já vai configurar aqui, se é mega, quilo, quantos ohms tem. Aqui o teste de diodo, o teste de diodo, ele é separado do bip, então, para a bip, nós temos que colocar a chave nessa posição, aqui, capacitância, para averiguar aí as capacitâncias dos capacitores, micro, pico, nano, micro, milifarad, aqui frequência, esse HFE, no caso do teste de transistor bipolar, aí você pode utilizar aqui o multifunções, o adaptador, aqui nós temos NPN e aqui PNP, e aqui, oh, coletor, base e emissor, ou coletor, base e emissor, então você coloca a configuração aqui e utiliza esse adaptador multifunções. Nós conseguimos também colocar o capacitor aqui, então tem a polaridade aqui, oh, negativo, e aqui o positivo, no caso de capacitores que não foram utilizados ainda. Aqui, para graus, né, Celsius ou Farad, aqui para microampere, contínua alternada, miliampere, contínua alternada, amperes, contínua alternada, e a posição off. Então, essas são as escalas que nós temos. Nós temos um botão aqui que chama Select, quando trabalhamos com frequência, para mudar de frequência para a DUT, o Range, nós conseguimos alterar aqui a posição do ponto, da vírgula, no caso, opção Relativo, para tirar da opção automática, não vamos usar, e o Hold, que é para mexer na iluminação do display, ligar ou desativar a iluminação do display, ok? Bom, vamos começar averiguando aqui as tensões de uma bateria. Então, eu tenho essa bateria aqui, muito utilizada em brinquedos, e aí, essa bateria, como outras baterias, trabalham aí com corrente contínua, tensão de corrente contínua. Então, nós vamos colocar aqui na opção, como eu vou medir a tensão, não vou medir a corrente, nós vamos colocar aqui nesse V, onde tem o traço, que é tensão contínua. ele já está na opção de automática, então ele vai mostrar aí quantos milivolts tem ou volts. E aí, nós colocamos aqui o negativo nessa parte do meio da bateria, e o positivo aqui em volta. Então, nós temos aí 1.5 volts. Então, a tensão dessa bateria está ok. O hold, você pressiona e segura, ele vai acender. Se você pressionar e segurar, ele vai apagar. Ok? Vou deixar aceso. Creio que fica melhor aí para vocês visualizarem. Então, essa aqui está ok. Então, no caso de tensão alternada e tensão contínua, creio que a maioria do canal já tem uma noção em relação a isso. Vamos fazer o teste agora de resistência. Então, em outros multímetros, você tem várias escalas de resistência, de acordo com o resistor que você vai averiguar aí, a sua resistência. Esse aqui, ele só tem essa opção, e ele já vai e faz a leitura automática de quantos ohms, quilo ou mega ohms tem do resistor. Então, estou com o resistor aqui, e esse resistor, nós conseguimos fazer a leitura dele aqui, nas faixas. Então, a primeira faixa é o marrom, a segunda é o preto, a terceira é o vermelho, e a última faixa é o dourado. Então, se a gente for seguir aqui, a tabela de cores do resistor, o marrom vale 1, o preto vale 0, e o vermelho 2. Então, o 1, com mais um 0 é 10, com mais 2 0 é 1000. E a última faixinha, que é o dourado, é a tolerância aqui de 5%, ó, o gold. Então, ele tem 1000 ohms, com uma tolerância de mais ou menos 5%, ok? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos verificar se ele vai dar aí, por volta de 1000 ohms, com essa tolerância aí, de 5%. Então, ele deu ali 984 ohms, 0,9K ohms, ou seja, 1000 ohms, ou 1K ohms, está dentro da tolerância aí, de mais ou menos 5%. Nós temos um outro resistor aqui, se eu não me engano, de 470. Quando for averiguar resistores, não coloca o dedo. Olha lá, 470 ohms, ou 0,47K ohms. Porque se você colocar as mãos, você vai influenciar na resistência. O nosso corpo, ele tem uma resistência. Então, utilizar sempre assim, ó. Não colocar as mãos. Então, isso aqui é muito simples, muito fácil. Nós temos aqui um diodo, um diodo comum. Então, o diodo, nós temos aqui o lado do anodo e aqui o catodo. O catodo é onde tem essa faixinha, que é o lado negativo. Então, assim, deve conduzir. Ele vai dar, vai conduzir. Aí, ó. Você tem que pegar certinho aqui, tá, pessoal? Senão, ele não faz a leitura. Então, com a ponta vermelha no anodo e a preta no catodo, ele conduz. Se eu inverter, ele não pode conduzir. Se ele conduzir, o diodo está em fuga. Ó, então ele não conduz. Ok? Quando eu inverto, coloca a ponta preta no anodo e a vermelha no catodo. Ok? E aqui nós temos a escala de bip, que é separado. Ele não tem indicador de luz no bip, mas ele grita que até os vizinhos escutam. Então, vamos agora para a próxima, que é capacitância. Então, nós podemos fazer o quê? No caso desse aqui, ó, ele tem 3.300 microfarad. Tá vendo? 3.300 UFSU é o microfarad. Vamos colocar aqui o negativo. Tá bem fácil aqui de visualizar. Então, o positivo vai aqui e o negativo aqui. Vamos tirar aqui as pontas de prova do multímetro. e vamos colocar ele aqui, ó, o negativo e o positivo seguindo aí. Então, ele vai fazer a leitura. Então, ele tem 3.300 microfarad. Só que o multímetro, ele colocou 3.1 milifarad. Ele fez o quê? Ele arredondou para uma unidade de medida maior. Então, o mili é maior que o micro. Então, ele fez o quê? Ele arredonda. Então, no caso de capacitores aí que você vai ter acima de mil microfarad, ele vai arredondar para mili. Você vai verificar o ponto. Então, ele tem 3.1 milifarad ou 3.127 microfarad. Vamos tirar. nós temos outro aqui de mil microfarad. Mil microfarad. Vamos colocar aqui. Ele vai fazer a leitura automática. Então, são mil microfarad, ele vai arredondar para uma escala maior que é mili. Então, um milifarad ou mil e setenta e cinco microfarads. E aí, nós temos um de 220 microfarad. Esse aqui, ele vai ter que dar 220. Ele não pode arredondar para mili. Então, olha lá. 206 207 microfarad. Ok? Então, maravilha. Vamos tirar aqui. Vamos colocar de volta as pontas de prova do multímetro. E vamos para a escala aqui de hertz. Então, como consta no manual, na caixa, ele vai aí de hertz até megahertz, até 30 megahertz. E nós temos um cristal aqui de 32 kilohertz. Então, se você vir aqui com as pontas de prova sobre ele, não vai acontecer nada. Tá? Não vai acontecer nada. Por quê? O cristal, ele precisa estar oscilando e ter no mínimo um volts RMS. RMS. Então, a placa, ela precisa estar alimentada, está funcionando, o cristal oscilando, e aí você vai com as pontas de prova lá, você coloca a ponta preta no terra e a ponta vermelha em um dos dois terminais dele aqui. E aí, ele vai ler a frequência. Então, se você tem um multímetro desse, foi testar lá os cristais de uma placa-mãe de 25 megahertz, de 14,318 megahertz, e deu um valor nada a ver, significa que esse cristal, ele não está oscilando ou ele não tem alimentação mínima aí, para o multímetro conseguir fazer a leitura que é um volts RMS, conforme consta aqui no manual. Ok? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bem essa videoaula sobre o multímetro Icari HM2090 de 0 a 10 a nota que eu dou para ele nota 8 seria a minha nota, não dou 10 porque algumas coisinhas ficam faltando e é um multímetro aí que você vai encontrar no mercado livre ou em lojas na faixa aí de 200 reais. Esse é o valor médio dele aí de mercado. O legal é que ele tem o Auto Power Off, ele tem a opção automática de fazer leitura. Com ele você consegue fazer a leitura aí de capacitores tranquilamente então só a parte da frequência mesmo que ele atrapalha bastante pessoas aí, o público iniciante. Mas de resto aí nota 8 é a nota que ele merece aí uma nota justa. Ok? Deus o abençoe e muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para receber notificações de vídeos novos. Clique neste sininho. Até a próxima! Tchau, tchau.